...planificar, que seria uma urbanização intencional e não natural. Mas onde buscaram o dinheiro que o Roberto Campos disse ou tem dinheiro ou não ocupa o espaço? O que você está acontecendo? Ou tem. Portanto, quem tem o dinheiro ocupa o espaço. Quem não tem, pílula. Vai reclamar, para quem tiver que reclamar lá hoje. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está, ele menciona a reforma fiscal. Qual que é a possibilidade nossa de realizar uma reforma fiscal brasileira democrática? Eu, olhando para esta parte do Brasil, que para mim é feudal, eu acho que é a bola zero. Nós, inclusive, daqui a dia de novembro, fizemos um documento para respeitar a reforma fiscal. Por uma razão, os economistas, e não os juristas, dividem os impostos em duas categorias. Os impostos que são diretos, ou os, vamos falar em impostos, os tributos que são diretos e os tributos que são indiretos. Os tributos diretos são aqueles que são cobrados do outro tributo diretamente. Por exemplo, o exemplo clássico, o imposto de venda. Ou, no final do ano, passando a preparação de imposto de venda, eu vou lá, tiro do meu bolso o dinheiro e pago aquele tributo. O outro tributo chama-se tributo indireto, porque eu que paro o tributo não sou a pessoa que leva o dinheiro aos pobres públicos. Porque o tributo está aí no título, no preço da mercadoria. Pois bem, a tributação direta, por inúmeras razões, é a mais democrática de todas. Primeiro, porque paga quem ganha. Segundo, porque paga mais quem ganha mais. Que é fácil fazer a demissão do imposto de venda e assim em vários outros tributos. No imposto indireto, não existe possibilidade de individualização do ônus tributário. Então, vamos citar um exemplo do imposto indireto. É o ICMS, que recai sobre o almoço, que eu compro. Vamos supor que haja uma pessoa que ganhe 10 mil reais, tem 3 filhos. Tem outra que ganhe 300 reais, ele tem 3 filhos. Tanto aquele que ganha 10 mil, que ganha 50 mil, ou que ganha 300 reais, ou que ganha 1 mil reais, compram sempre 3 quilos de almoço por mês. E, portanto, eles pagam o mesmo tributo. Seja quem tem um ganho de 300 reais, seja aquele que ganha 500 reais, seja aquele que ganha 5 mil, seja aquele que ganha 50 mil, todos pagam aquele mesmo tributo. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial entre um regime democrático e um não democrático? Eu faço da seguinte maneira. Num país onde existe uma tributação indireta importante, mais importante, é um país que se caminha para terminar com a exclusão. Ao contrário. Quando num país a tributação indireta é realmente a mais importante, nós estamos criando uma margem muito maior de excluídos. Porque essas pessoas nem mesmo têm conhecimento de que estão pagando o mesmo tributo que o seu empregador, que o seu vizinho, ou que o fazendeiro, ou que qualquer uma pessoa mais abonada do que ele. Como é o Brasil? O Brasil é o império da tributação indireta. A nossa tributação indireta é muito maior do que a tributação indireta. O que vai dizer que a grande massa da população brasileira é que financia a máquina pública. Olha, quem é que extrai os melhores serviços da máquina pública? Não é o mais forte. Eu me recordo que o governo Jantro Goulart, o Jantro finalzinho dele, ele disse o seguinte, agora todos os empregadores vão pagar também previdência social. Houve um levante no Brasil, dizendo que ele tinha ideia de comunismo. Ele vai ser empregador que sairia de aposentadoria. Milhares de mandatos de segurança foram realizados nesse Brasil, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Discutiriam, discutiriam, discutiriam. Um dia os empregadores descobriram que aquilo é a melhor marmelada que já houve no mundo. Por quê? Porque o pobre contribui para a previdência social e o rico é quem usa para fazer cirurgia cardíaca. Não há remédio para atender a diarreia da criança pobre. Há dinheiro para fazer cirurgia cardíaca. Quer dizer, e há mesmo, não há nenhuma dúvida disso. Precisou de cirurgia cardíaca, o INPS atende. Para os ricos e para os pobres. Vamos lá no Hospital do Coração para saber quais são os pobres que estão lá fazendo a recalchutagem do seu coração. Quase nenhum. Portanto, os pobres, através da tributação indireta, através da contribuição presidenciária, pagam aposentados e reclusivos. Aposentados e reclusivos. É esse o panorama que nós temos hoje. O Arouca, não o juiz Arouca. O deputado federal, o deputado federal, o deputado federal, o deputado federal, lá no Rio de Janeiro, o Sérgio. O Sérgio dizia o seguinte. E analisando toda a estrutura de saúde público do Brasil, chega a ser a seguinte conclusão. Só a classe mais abonada é aquela que sabe usar corretamente o Instituto Nacional de Média Social. É ela que sabe. É ela que trabalha com isso. Portanto, por quê? Porque ela tem melhores informações, tem melhores advogados, tem melhores canais. Portanto, o todo o dinheiro que nós tiramos da tributação indireta, nós passamos para lá. Ora, como é que isso reflete dentro da nossa estrutura jurídica? Da seguinte maneira. Nós todos somos formados nessa área, que o Brasil é uma mistura de feudalismo, com uma eletrônica, com uma... É só o Dilma Cunaíma para tentar explicar o que é o Brasil. Nessa área, o Brasil é também característico, bem feudal. Os nossos juízes sempre se manifestam pela ilegalidade da tributação direta. Então, por exemplo, durante o governo do PT de São Paulo, eu, então, era promotor de justiça em São Paulo e funcionava no mandato de segurança, o PT resolveu cobrar o IPTU progressivo. Houve um terremoto na cidade de São Paulo, porque o IPTU é um imposto democrático direto. Quem tem casa, paga. Quem tem casa, melhor. Paga mais. Quem tem deveres no constrói, paga muito mais. E assim é possível aplicar uma política de ocupação urbana razoávelmente democrática. O IPT implantou o serviço. Nós éramos de oito promotores. Só dois daqueles que eram pretas que se manifestavam pela legalidade da cobrança, que foi o Zé Carlos Carvalho e eu. Nós dois nos manifestamos pela legalidade, todo o tempo. E perdemos. Todos os nossos aparecimentos foram indefinidos. Até que, então, o Procurador-Geral de Justiça da ERA, o Dr. Alta Almoço, entrou com a atração civil pública contra a Prefeitura de São Paulo, o Presidente do Tribunal deu a limitar e foi impossível a Prefeitura cobrar o IPTU daí pra frente. E, como isso, o apalo foi tão grande, tão grande, que o nosso candidato, a sucessão da Erodina, que era o Sufrici, foi cobrejo. Pra usar a expressão, você mesmo, olha, foi cobrejo. Quer dizer, nós tivemos travada a possibilidade de eleger o Sufrici ali no IPTU progressivo. Agora, agora, que o Governo Federal diz que necessita de dinheiro, é que os nossos tribunais estão admitindo o IPTU progressivo. Como não admitem? Agora, essa dita é de lixo. não admite a cobrança de taxa de iluminação de ruas. Toda tributação direta, que é democrática, é inconstitucional pelos tribunais. Nós, até hoje, asfaltamos as ruas, cobrando o asfalto contestado. Uma técnica que foi nos ensinada pelos portugueses, que aqui estiveram há 300 anos atrás. Em todos os países do mundo, dessa cobrança é feita por contribuição de melhoria. Então, tem dito aos meus alunos, vamos participar disso. Vamos supor que eu, seja o Governador do Estado de São Paulo, vou abrir uma nova estrada do Guarujá. A estrada passa por aqueles manguezais ao pé, mesmo que nós temos ali, até a cidade de Guarujá. De quem que eu cobro a estrada? Das pessoas que têm os seus terrenos cortados por ela? Não. Eu vou cobrar daquela que o terreno fica a 10 quilômetros dela. É o sujeito que tem a mansão dele, no apartamento dele, lá na Praia de Itanheiras. Foi para ele que eu construí. Foi para ele que eu construí. Pois nós alteramos três vezes o sistema constitucional para implantar a cobrança da contribuição de melhoria. Até hoje, a contribuição é incomprável. Os tribunais dizem que é inconstitucional cobrar esse tributo, porque é um tributo direto, democrático. E que se cobra naturalmente em qualquer país mais desenvolvido. Nessa área, nós estamos ainda no âmbito do mais puro feudalismo. mais puro feudalismo. E com isso, os pobres estão vindo para as nossas cidades, especialmente do interior, em virtude do êxodo rural, que está ocorrendo face a um fenômeno realmente importantíssimo no Brasil, que é a mecanização e a informatização da agricultura. Eles vêm vindo para a cidade e as pessoas que podem estão saindo da cidade grande. Vão morar nesses condomínios fechados, colina verde e que temos e outros que temos aqui, agora, que não foram fechados, certamente, no Ibu, em São Paulo, vai dizer assim. Então, volto ao Zé Gomes, para terminar, porque eu estou já vendo que o meu corrigidor está me olhando com uma cara muito feia. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Deixa eu ver. 30 segundos. Mas, a verdade, Aldaís, a luta que nós estamos fazendo aqui no Brasil ainda é implantar o capitalismo no Brasil. Era isso que eu vou dizer. Nós estamos implantando. Então, o que o Zé Gomes dizia para nós? Falei, a reforma agrária é uma bandeira do capitalismo brasileiro. Por que é uma bandeira? Tanto a reforma agrária como a reforma urbana. Como é que nós vamos fazer a reforma urbana? Tem dinheiro? Tem. Nós vamos desapropriar essas ideias ao redor de governo preto e a prefeitura vai lá e rodeia aquele imóvel e reprivatiza o imóvel vendendo para as pessoas que necessitam, evitando a especulação. O que é feito em todos os países capitalistas da Europa, que é a desapropriação para a cultura privatização. não era o que ocorre na minha comarca. Fui produtor de Sertãozinho na época do projeto Proal. A cidade de Sertãozinho era odiada de cana e de açúcar e uma vida prosperada de um centímetro que deram para fazer uma odiada na vida. Ora, se eu fizer a reforma agrária nos termos do artigo 170 ou 175 por aí do Código da Constituição ou a reforma urbana pelo artigo 185 que não são regulamentados até hoje, se eu conseguir fazer a reforma agrária e a reforma urbana, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os tomos de terreno urbanos e rurais no Brasil. O que vai acontecer? Eu estou homenageando uma instituição que é lindíssima do mundo capitalista, ou seja, a propriedade privada. A propriedade privada. Não tem nada de socialização. nós estamos talvez tentando avançar no rumo de implantar um capitalismo um pouco mais um pouco mais cortado. É verdade que mais proprietários vamos ter mais proprietários na zona rural, mais proprietários na cidade. O do plano diretor, eu queria dizer que nós tivemos aqui em Belo Horizonte uma experiência realmente muito interessante durante o governo de Palocci que foi os lotos urbanizados. empresas privadas de parceria com a prefeitura faziam o loteamento e a nossa coag fazia a venda desses lotes com água, esgoto, luz, telefone e asfalto. E asfalto. E asfalto. Um deles, que foi o último de todos que a Unilherão Verde era uma cidade europeia. Os lotes foram vendidos em um dia. Um dia todos os lotes já estavam vendidos em três mil e quatrocentos e um dia. Aqui foi uma experiência que emociona a gente, virou uma cidade. Virou uma cidade. Quando se ouve uma crítica ao governo Palocci fala olha, o Palocci fez sem gastar um tostão. Ele não gastou um tostão, só com criatividade. Só com criatividade. Ao contrário, um amigo meu que é professor aqui no Hospital das Clínicas, ele recebeu um norte-americano para consertar um determinado aparelho e quebrou. O norte-americano esteve aí e tal, acaba examinando. Ele é fluente inglês, é professor médio, mas fluente inglês estava lá como foi norte-americano. Ele virou para o professor e falou, o senhor poderia me esclarecer um dado que eu ainda me entendi. Os senhores construíram um prédio de 20 andares no meio de uma fazenda? E se pegar fogo nesse prédio aqui, esses fluentes vão ser que saí correndo, o bichete, uma fazenda tinha que estar deitado no chão. Não tinha que ser prédio. Na cidadezinha de Virador, onde eu fui promotor, tem um prédio. É uma das capitais da Laranja, da região. Os Laranjeiros dizem, eu não tenho, o Virador tem que se distinguir do mundo, vai ter um edifício, uma arranha, se eu fizer uma pressão na cidade. Eu digo para os amigos, quem está no último andar do prédio, em relação da ilusão lógica, não dá para ver a cidade. Se eu olhar lá de baixo, não vê a cidade. Vai ter um prédio, alguma coisa assim que maluca. Chega um banheiro, não há prédio, não há prédio. Vida num prédio é uma cidade horizontal. A vocação dela é correr no rumo dos horizontes. Está cheio de prédio. Cheio de prédio. O nosso sistema de esconde no centro da cidade foi criado antes de 1930. Como é que nós vamos conseguir suportar isso? Pois bem, eu penso que já ultrapassei os 30 segundos com o artigo carinhosamente a veridade e vou dizer o seguinte, que nada há mais importante durante toda a história do homem do que o escudo da cidade. Da Roma Antiga, no dia teve um milhão e quinhentos mil habitantes e com a invasão dos bárbaros voltou a 20 mil habitantes. A 20 mil habitantes. Na primeira explosão resultante da revolução, na primeira revolução industrial que se deu no início do século passado, a cidade de Londres que tinha 850 mil habitantes passou a ter 5 milhões de habitantes. Nova York tinha 60 mil habitantes no século passado, no final do século tinha 3 bilhões e 500 mil habitantes. Na segunda revolução industrial que se diz, registra o aparecimento do motor elétrico no início do nosso século, então a expansão foi muito maior. Nessa época, pouco depois dessa época, meus pais se casaram, eu estava indo para as escolas aqui em Ribeirão Preto, lá por volta de 1945, final da segunda guerra mundial, Ribeirão Preto tinha 80 mil habitantes. nesta área aqui era inalitada. A 9 de julho era o ponto final de toda a cidade. A Tabandaré não era calçada. Eu morava na Praça Tiradentes, tanto olhava para o bosque e via a Tabandaré sem calçamento. Nós estamos agora na terceira revolução industrial, a revolução da informática. Vai ficar no Rio, na cartilha do Rio. Com a revolução da informática, o número de empregos vai vir. Os trabalhadores rurais virão para as casas. Nós vamos ter que lidar com essa urbanização de duas mãos sem dinheiro. Portanto, se por um acaso, penso eu, que o documento aqui do PT, de Ribeirão Preto, pudesse sair, e o meu palócio vai estar trabalhando com isso na Câmara Federal, mas você, na Câmara de Vereadores de São Paulo, em todo lugar, nós temos que fazer uma revolução, temos que dizer aos nossos amigos que estamos fazendo uma revolução. Capitalista, nós estamos tentando fazer uma reestruturação fiscal democrática, só isso. Nós vamos confiar o modelo norte-americano. É muito difícil. Eu suponho que um país que tem o Dom Afonso, o Fernando, o Paulo, a Guilherme, o presidente do Erituto, e o Antônio Carlos, o Prefeito de São Paulo, Antônio Carlos Magalhães como o senhor de Marguerra, da Bahia. Quer dizer, dentro desse padrão, qual que é a reforma tributária que esse pessoal vai deixar passar? Vai ser uma reforma tributária cada vez mais escondente. portanto, dinheiro nós temos. Temos condições de intervir. Talvez, não tanto do tamanho do nosso sonho, mas temos condições de intervir. Mas esse dinheiro, através desse tipo de política tributária, de política urbanística que nós temos, infelizmente, as nossas cidades deixaram de crescer há muito tempo. As nossas cidades hoje incham de muita doença, dentre as quais essas tão bem já que nos caram por essa querida amiga, grande companheira aqui ao país. Muito obrigado a estar aqui a ser. Aplausos 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 isso, talvez não precise de reforma tributária. Nós já temos esses mecanismos aí mais ou menos colocados. Mas a reforma tributária vai ocorrer agora, que é a... Eu sei, eu sei. Só estou querendo referir que eventualmente, você fazer a taxação do solo criado, você já tem aqui um mecanismo legal para isso, até dois. Você tem um mecanismo boa para a água, você tem um mecanismo boa vida. Não, não. Eu sou a favor do solo criado. Podemos conversar. Mas seria excelente lembrar, excelente lembrar que quem foi o maior mentor do solo criado no Brasil foi o presidente do banco, o Olavo Setúbal. O Olavo Setúbal era o presidente do banco Itaú. Mas eu sou a favor da lei do solo criado e lutaria por implantar esse liberão. Eu não sei a maior hora. Só o criado de exite liberão. Só o criado de exite liberão. Na área em que ele intrapasse o projeto inicial. Se ele foi... A planta foi aprovada. Esse é projeto nosso. Foi criação da nossa administração. Se ele tem um projeto aprovado por três andares e é permitido a ele aumentar, passar para cinco, ele vai pagar esses dois andares e vai efetuar o pagamento. Aí, quem sabe, pela Secretaria do Planejamento, se não me engano, que a Secretaria do Planejamento finça o que eu falo. Então, para esses casos, não é cartão de inscrição. Eu não sei o que está sendo aplicado aqui. Eu acho que existe o que já está colocado. Essa ideia é relativamente antiga, vem lá de trás, mas esse é o que eventualmente foi o que você colocou. Talvez pense que ele quem pensou. Isso veio de dentro da Universidade de São Paulo. Foi colocado, foi plantado, ideal, já tem uma parte, mas eu tenho a impressão que talvez esse seja o caminho mais certo para a gente explorar no sentido de universalizar os serviços públicos ao invés de restringir os observações. Eu queria ponder algumas questões da sua intervenção e também alguns pontos que você as colocou. Eu acho que é o seguinte, eu acho que nós precisamos primeiro, evoluir para entender que a nossa trajetória, que é extremamente bem-sucedida, de construir um orçamento participativo e que é inclusive reconhecido internacionalmente como uma das conquistas que se tem hoje na sociedade, na experiência que foi construída aqui no Brasil e na gestão de PT, ela tem que se centrar mais no debate dos gastos do que na receita. E a questão que está forte é que nós temos que discutir mais a receita e a justiça do ponto de vista da tributação. eu acho que o que foi muito bem colocado pelo Sérgio é que há uma leitura feudal e uma leitura enzima da apropriação. importante que e até uma questão só que eu queria comentar é que nesse estudo que nós fizemos em São Paulo a respeito do mapa da exclusão, nós identificamos que a periferia da cidade tem muita propriedade seja de uma invasão sem considerar legalidade, isto é, as pessoas moram sem pagar ou aluguel, elas têm ali uma apropriação, digamos assim. Todavia, até que mais coincidência que em áreas centrais, muito mais. Mas quando você vai ver a qualidade da moradia é extremamente precária, isto é, propriedade não é igual à qualidade de vida. Então, acho que essa é uma visão importante porque o que pode parecer um conceito que se tu senso catalisa quando você junta nessa discussão do modo pelo qual se dá a apropriação e com qual qualidade isso muda. E aí, eu acho que a diferença na questão do solo criado é o seguinte, bem, o solo criado ou alteração do índice de ocupação utilizado nas operações urbanas e até provocado o impacto da melhoria e tudo isso. mas me parece que quando se discute o solo criado você está discutindo a taxação para o proprietário daquele pedaço. eu disse eu disse uma outra coisa certo é isso que eu acho que é um pouco é um pouco inusitado o senhor do centro e que não é absolutamente na direção de privilegiar é ao contrário é o seguinte quem mora bem nas cidades hoje mora bem não só porque tem a casa boa mas porque tem acessos bons tem um entorno bom tem uma condição de vida sentada em serviços urbanos instalados pelo estado pelo estado municipal seja água esgoto energia segurança jardinamento tudo isso tudo isso e a instalação desse conjunto de serviços tem um custo de manutenção que onera os pobres públicos certo e aquele IPPU que ele paga não dá absolutamente conta dele pagar aquilo tudo de conta que sobra dinheiro para realizar outros serviços para quem não os tem necessidade ou seja há uma apropriação pela espaculação que valoriza aquilo da praia de batanheira daquela estrada mas que isso não é impactado o IPPU agora mais ainda nesse raciocínio se a prefeitura ou a gestão da cidade ela continua a produzir serviços de conservação tão diferenciados isto é ela vai manter o jardim de flores na praça tal do parque tal mas não consegue absolutamente plantar uma árvore ou a jardinal formar uma praça no loteamento não sei o que porque não há o dinheiro isso nós estamos produzindo com a ação municipal uma grande desigualdade nesses exemplos então que eu estou propondo porque que eu entendo que não é juntamente administração do capitalismo mas um caminho inverso é as áreas já beneficiadas com a instalação dos serviços o padrão de conservação seria sobre taxado eu sei que isso é uma aventura no campo da tributação certo que eu estou falando de um fundo de solidariedade alguma coisa desse tipo porque senão nós vamos continuar tendo que plantar as flores daquele jardim mantendo aqui um determinado custo você entendeu então digamos que a prefeitura pode fazer boa fazer ajuda para pegar esse exemplo somente a manter a praça com terra e um caminhozinho se quiser plantar aquela comunidade vai se articular e vai plantar e vai se plantar ou vai se montar a praça com aquele recurso do outro lado é isso que eu estou tentando dizer que se nós não tivermos essa gestão do ponto de vista total numa relação de construção de solidariedade que afiance não só o gasto numa região que ela já está consolidada mas criar essa fundamentalidade aí que eu acho que a gente dá um passo da ótica do capitalismo porque a ótica do capitalismo ela é uma apropriação daquela inventoria e apara o proprietário valorizando o terreno dele agora como é que nós podemos agir para estender o padrão de qualidade na cidade não só ficar usando ali aquele pedaço é esse o sentido que eu acho que vai para além da questão da propriedade embora tenha isso que eu estou tentando sei lá estimular que a gente pense em outros mecanismos de gestão entendendo que a gestão você tem que ter os instrumentos um propósito e eu estou acrescentando nisso a socialização de um padrão de vivência coletiva como um básico para ser mantido pelo Estado Municipal acima daquele padrão aí isso fica no âmbito sei lá individual comunitário alguma coisa desse tipo né é esta vamos dizer assim eu diria esse estímulo que eu estou tentando provocar para a gente não ficar absorvendo os recursos e o direcionamento da gestão para as áreas mais consolidadas que terminam absorvendo e você nunca consegue absolutamente avançar por quê? realmente o problema é de dinheiro mas no problema é de dinheiro é de socialização da distribuição do dinheiro essa é a visão então nós temos que encontrar mecanismos de socialização da distribuição desse dinheiro o sistema tributário o nosso sistema tributário é um homem muito ao contrário é o nosso que é o próprio que está com ele que é o que é o que é e é o que é o que é ele não na verdade ele não para socializar é para conviver uma justiça porque ela foi paga por todo mundo alguém está se aborcendo em deprimento muito mais Mas essa preocupação que nós temos aí, que o nosso amigo Caetano Veloso também, ela demora até mesmo uma, vamos falar, cria-se aí uma solidariedade. Não me custa muito deixar de acreditar que ele possa ser comido, tal como ser PNF, foi comido. Mas o Adilio e o Adilio já tem que chegar o Fernando aí e falar, vamos criar um imposto novo, não vamos colocar um imposto, não vamos colocar uma contribuição, para poder financiar a saúde da ex-adam. Então tudo bem, criaram o imposto e eles estão gastando dinheiro no lugar. Aí o Adilio e o Adilio deu um pontapé na cadeira, foi embora para cá, foi para o hospital dele, mas não foi para essa situação. A verdade é que... Eu queria fazer duas perguntas aqui para mesmo o Paulo Arisa e uma para o Sérgio. O Adilio, você viu um pouco dessa questão da organização do sono, não se tinha respeito, não tem questão política e habitacional. Mas uma coisa que sempre nos preocupa, que nos preocupou muito quando a gente era governo, nós temos todas as discussões que fazerem de organização do sono, toda a política de política, de inclusão e tal, mas é caramba. A política pessoal foi comércita, é que é um dos grandes cestes de favela em Brão Preto. Durante um tempo a gente estive discutindo na administração, nos conselhos de moradia popular, formas de você fazer a alteração da situação e levar esses grupos de favela para outro lugar, ou seja, desfavelar os grandes cestes de favela em Brão Preto, custando alternativas, para as pessoas de baixa renda. E aqui eu gostaria que você falasse um pouco, e aí acho que essa discussão, pelo menos, aqui no presidente não fez muita quantidade, o que realmente seria melhor? As administrações procurarem melhorar a qualidade da moradia dessas pessoas que não têm uma ocultação digna, ou você tentar urbanizar aquele espaço onde ela vive, e aí a gente encontra uma dificuldade, a questão da lei do meio ambiente, como geralmente são várias feiras que se ocupam e tal. Então é só uma questão que ainda, para mim, é mal resumida no PT, porque a gente fica, no decorrer da edição, às vezes, querendo criar novos grupos de habitação popular, e sempre aquela preocupação de não levar para o local muito longe do grupo de favela e tal. Mas nós nunca tentamos, pelo menos, entrar no PT na nossa administração, alguma coisa de reurbanização da própria favela. Através de tal, há 30 anos, 20 anos, 15 anos, que, por estar ocupando várias vezes, a gente se desbata na prisão do Rio e para reurbanizar aquele local. E eu vou começar a falar sobre isso agora. E, por Sérgio, para relatar-se um pouco também da nossa frente, da seteção da tributação, tem que ter um progresso, que nós tentamos também, não é o preto, e também tentamos uma adequação da planta referente ao aluno dos imóveis, para corrigir distorções de valores dos imóveis e tal, e que, tanto como como foram parados pela justiça, no caso da adequação, por uma compurança pela segunda vez, porque a justiça considerou um paesco constitucional, porque eu vou ver uma compurança duas vezes. Mas eu acho que são dificuldades que a administração sofre, porque é naquela lista que você falou, de como foram financiar aí a implementação do solo urbano. Então, que você pensasse, pelo menos que ela não concupou a experiência do final preto, e como a gente conseguiria concupir dessas... dessas... obstáculos que a justiça, muitas vezes, coloca na administração do mundo. Quem responde? A dificuldade que nós temos com a justiça não é só nós. Há um grande escritor, como eu, uma semestre de aviação, chegando em Madrid, que é do Esforça. Ele... Eu sempre gostei muito dos livros dele. E há um livro que ele conta, uma história curiosíssima, porque ele era um óbvio, estava na faculdade dele, na punida, de nenhuma linha, não tinha dinheiro para pagar. É, 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 é um geográfico. E ele vai, abandona a faculdade dele, e vai morar, inclusive, em volta daquelas funas. E a Serra Opaço, o Norte de Libras, está comprando todas aquelas terras. Comprado, e liquidando a civilização, em Caio. E o... 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 o serviço de alto-falante no local, começa a falar da civilização dos planos, etc. Então, os... os chefes de família, e eu, e falam, que você não tem dinheiro direito, está pagando um ano, não tem dinheiro. Então, isso que você vai dizer é muito bom. Isso é, Nós vamos te pagar, você volta para mim, não faz o curso e você vai ser o nosso advogado. Isso que você está dizendo é verdade, é verdade. Então, você faz a sociedade, toma uma língua, tudo bem. Aí, vai para lá, tem que ter um curso e ele retorna para a cidade. Estou aqui. Ele vai à justiça e fala, não existe uso campeão? Existe. Como é que as pessoas adivinem a propriedade do uso campeão depois de 20 anos de posse? Nós, daqui da tribo, temos posse dessa terra antes de Colombo descobrir a América. Portanto, nós somos propriedades. Nós queremos invocar o uso campeão perante o juízo de direito. O código círculo foi meio para sempre ficar com os humanos. Não era para índio. O que é isso? Onde já se viu índio falar com o uso campeão? Onde já... e é isso aí? É isso aí? Eu acho que o que nós temos que fazer é discutir, discutir esses fóruns, né? Para falar como é que nós vamos definir o perfil normativo do Brasil em todas as áreas. Você viu que a Anaísa navegou por direito tributário, constitucional, sobre sociologia, sobre política, etc. Porque há um complexo muito grande de informações nesta área. Na verdade, toda vez que nós tributarmos diretamente uma fortuna, o Brasil não tem tributação sobre herança. Sobre herança. O Estado de São Paulo, para cobrar um pequeno percentual sobre herança, gasta mais do que essa área. É melhor não cobrar. Melhor não cobrar. Nos Estados Unidos, a taxa chega a ser acima de 50%. Acima de 50%. Quer dizer, para conseguir dar esse passo, nós não temos que lutar demais. Porque o pobre não tem com respeito a tributar. O rico tem. E ele percebendo que eles terá, no caso, uma grande, terá toda a linha pessoal para fazer a reforma mais adequada às suas interesses. Mas eu acho que a nossa experiência aqui foi um pouco menos chocante e impactante do que foi o governo presidente de São Paulo. Porque lá em São Paulo, a Gaiuso deve ter vivido uma questão muito mais do que eu, que eu vivia no fórum. O problema lá foi um verdadeiro metabal, um verdadeiro terremoto que ocorreu. Todas as forças econômicas se reuniram para quebrar a coluna, para quebrar o governo presidente. Quebrou. Quebrou, impedindo que fosse o governo presidente. Hoje, progressivo. Hoje, os nossos tribunais têm. Mas, de qualquer maneira, há uma rede de contenção da cobrança tributária tão grande que os nossos, os nossos tributaristas, entre Luís e Vandero Martins, ele sustentava que o tributo progressivo era, 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 o tributo, era confiscatório. Porque se ele vai cobrando, progressivamente, porque o sujeito não constrói um dia, a prefeitura estava cobrando um valor igual. Mamma mia! Quando é que vai acontecer uma coisa dessa? Só, ah, na... em 2050, ainda até a 307, porque agora as estruturas do governo presidente de São Paulo. Mas eu tenho a intenção que essa experiência, com essa experiência nós, tal como os ídios, lá, que queriam colocar os caminhos em favor deles e se eles não puderem, Eu acho que o nosso senso é continuar, porque a luta tem que continuar. O Beto fez uma pergunta para você, que eu acho que tem a ver com a preocupação que eu tenho. Eu vejo a cidade crescendo e se fechando. E se fechando, quer dizer, quando eu venho a dizer com esse fechão, ela está passando o solo, está ficando tão intensa, que ela está ficando incriminabilizada, ela está até criando uma série de problemas de atorno, de detritos, de coisas assim, não há vazão para as coisas. Há um problema das enchentes, em decorrência disso. Como é que você, o que você pode dizer, tem a dizer com relação a isso, como uma política para corrigir esse tipo de comportamento que acaba com a qualidade de vida das pessoas? Eu acho que você coloca uma coisa extremamente importante. Eu vou reparar, o Fabio Sábio, ele diz, quando ele joga uma coisa muito interessante, ele é o seguinte, que nós temos que enfrentar a cidade como um organismo vivo, que tem um metabolismo, isso significa que ela ingere, ela espere, ela drena, e ela tem que ter os canais, as formas, os espaços, o fim, para todo esse metabolismo acontecer. Então, eu acho que a gente não comete crimes, que é como se você, por exemplo, numa treinagem, no rio, fechando, estivesse seccionando uma velha, que pode ser principal daí na frente. Então, essa, por isso que eu disse no começo da minha fala, aquele conceito do organismo de risco, que ele supõe esse conjunto de procedimentos e de leis, que eles individam o futuro, e ao invés de construir segurança, eles vão construindo, é, mais risco, mais vulnerabilidade para as pessoas que vivem em pedaço. Porque é uma coisa de imediatismo, né, não mede a consequência. E, infelizmente, tem umas características, me perdoem, sei lá, mas eu acho que não pode ser isso, dos empreiteiros, eu acho uns tipos completamente complicados, eu destino empresário de empreiteiro. O empreiteiro é aquele que faz obra para o serviço público, ponto, que não tem espírito empreendedor, né, não é essa a decisão que eu faço de empresário. E por que eu faço essa decisão? Porque o empreiteiro, eu disse até o seguinte, mas a qual que eu lhe dá, eu me conheço, se eu pedir para vocês fazerem uma réplica da Torre Eiffel no meio do Tietê, vocês vão fazer o mais absurdo que isso possa fazer, mas se isso vai dar dinheiro para contato, vocês vão fazer sem discutir se isso presta ou não presta para a cidade ou para a vida das cidades. Quer dizer, é uma irresponsabilidade, entende? E então nós temos várias formas, vários procedimentos dos serviços que eles são absolutamente criminosos. E não existe hoje ainda uma forma de responsabilizar esses crimes, né, sejam de ocupações ou mesmo da instalação de serviço. Então, eu acho que tudo isso significa, é algo que sobra do Habitat 2, né, essa perspectiva de uma cidade saudável, essa cidade de desenvolvimento sustentável, essa cidade enxergada como uma coisa viva, né, que é a decisão. Então, eu acho que nessa você tem razão, eu acho que essa é a... O Morir, eu acho que tem várias saídas, né, vão ter as pijos delerantes, calçadas delerantes, né, e aí vão ter as várias... O que nós temos que pensar que é a cidade viva, onde é que corre a água, quais são as veias, né, onde para onde vão ser geros. Há um estudo de desiguação, por exemplo, nisso, de Hernandes, que faz Hernandes, que faz Hernandes, tem a vida, tem a vida, tem a vida, tem a vida, tem a vida. Tem, nós temos, tem vários, tem vários propósitos. O Código de Óbvio define qual é a porcentagem, inclusive, de recursos, de áreas e tal. Agora, eu não sei aqui em Ribeirão, mas em São Paulo, que é uma cidade muito centrada no que a gente chama de modernismo, tem gente que acha que flor de árvore cair no chão é sujeira. Então, né, pra tampar todo o jardim é sujeira, né, então tem umas manias, umas coisas assim, de fechar tudo, quanto mais, cimentar toda a lajota, parece que tudo fica... Pra que, aliás, esse nível é antigo, certo? Mas tem uma possibilidade de vida. Eu acho que tem algumas questões conciliares. Eu fiz um estágio em Toronso, no Canadá, em que eles trabalhavam muito na área toda de aprovação da Prefeitura, tinham cursos, slides, filmes, vídeos, pra adaptação da questão cultural, do modo de construir e tal, entendeu? Então, eu acho que precisa se investir, realmente, nessa questão, por diante, de uma pedagogia, entendeu? Em relação à favela, eu acho que nós temos que checar, mesmo, no Rio de Janeiro, que a favela é um, assim, é um espaço urbanizado, ainda que precariamente, com um conjunto de população que terminou valorizando aquela terra. Quando uma favela vai se instalando, termina perto, mesmo dentro dela, vai ter um barzinho, vai ter um chameleiro, vai ter uma de outra coisa, vai ter um ponto de hoje, ela termina, de algum modo, também exercendo um papel, até de consolidação dentro do terreno, que vai um pro mundo, uma terra, sofrendo lixo, criando um sol e criando um todo. Então, até, em algumas análises, se faz, é que, quando você remora uma favela, você se apropria daquele trabalho que a população fez ao longo do tempo, sem nenhuma indemnização, entendeu? Então, isso, inclusive, é uma injustiça, desde o ponto de vista. Mas, mais ainda, quanto mais a população é de baixa renda, mais ela precisa do que a gente chama de contratos de compromisso, que se dão na vizinhança, que é o seguinte, ela precisa de relações. Hoje, eu não tenho paz, trabalho, transporte, se eu me empresto, porque hoje o seu filho está com febre, você não pode trabalhar, eu vou ver, amanhã, esse coisa do meu, hoje eu não tenho o assunto, a ser metálica, pode ver, existe, via direta, uma teia de trocas de compromissos, que termina, ou mesmo, você diz, olha, você dá uma olhada para mim, porque, você vê o meu filho quando voltar da escola, que isso cria um conjunto de relações e seguranças. Quando a brasileira faz a remoção, você quebra todas essas teias, e você, em nome de dar as palitos melhores, você piora as condições de relação, de segurança, essa teia toda, de referências para a população. Santo André está fazendo uma experiência interessante, dentro daquela ideia de projetos de inclusão, eles estão trabalhando em quatro favelas, projetos de inclusão, onde há a proposta de reorganização da favela, mas há junto um conjunto de programas de saúde, de renda mínima, enfim, há um pool, digamos assim, de projetos, no sentido de trabalhar não só a questão, meramente, da casa, de ser o censo, mas trabalhar o conjunto de condições, para isso, trabalho, produção do quadro de renda e tal. E nessa questão, eu acho que isso é muito interessante, isso dá um sentido para você trabalhar mais integralmente, essa noção. Mas, mais uma coisa, isso que você falava da questão de área verde e tal, algumas alternativas pensadas é de você incorporar, digamos, um trabalho de existência de urbanização, alguma área contígua, mesmo que privada, que tenha que ser apropriada, e incorpora no sentido de pergunta, entende? para que ela faça as vezes naquela área verde. Mas, isso é muito importante, porque, de fato, em ordem de preservar as favelas, nós não podemos acabar, né? Nós temos uma praça, que a praça foi ocupada pela favela, e nós caímos aqui, naquele quartinho da rua, certo? Então, como é que a urbanização da favela se cria, de algum modo, uma área, certo? Certamente, utilizando a criação, que possa, a menos, para nós, digamos, de ponto de vista, do valor até econômico e tal, você está ocupado ou não, enfim, mas como é que se cria essas possibilidades dos espaços públicos? Eu faço esse ponto lá, e que eu quero referenciar a política de manutenção de espaço público, que é espaço de identidade coletiva, ela é fundamental nessa política de qualificar espaço público. Então, não pode, eu acho que, negar, pela urbanização da favela, abstrair a vida da cidade de ter espaço público. Acho que a BNR, que pensa no ponto de vista. Bem, pessoal, nós estamos com uma hora que é um pouco avançado, nós estamos com duas pessoas querendo fazer perguntas. Eu acho que nós queríamos, talvez, que a gente vai encerrar, mas é, compartilhar, perguntas, se a gente quiser, pergunta, faz agora, aí os dois, quando ele perguntava, manda um e responde, certo? Nós temos o Nilton pedindo, uma palavra e o Edmar, só quem mais quiser, o Nilton pediu primeiro, o Edmar, você vai saber. Mas, o professor, você vai fazer duas perguntas, ele responde, depois, os dois. Fica forte. Eu tenho a preocupação de falar, porque foi levado pelo Sérgio, pelo PED, e é um problema tributário, no que diz respeito ao imposto progressivo. Eu acho que é um grande elemento na volta do poder público de resolver problemas sérios de urbanização. aqui em Ribeirão Preto, nosso assessor de tratamento, eu só vou falar vocês, tem ideia, a última qualidade, Ribeirão Preto, tem mais de 500 terrenos. Mais de 500 terrenos? E um grande, alguns poucos, sempre poucos, terrenos, e assim sucessivamente. Por aí, eu sei que, eu acho que elegeu uma missão de um assunto afetivo e polêmico. Somente no último ano é que nós conseguimos, conseguimos aplicar o imposto progressivo territorial só e o objetivo de acabar com essa especulação e esse período urbano. por incrível que pareça, para as pessoas que tinham até 10 terrenos, não se incitiam o imposto progressivo. O imposto progressivo só iria incitir, só iria incitir e se perdia as eleitorias naqueles que possuem acima de 10 terrenos. E, anualmente, o imposto seria aumentar. para lhe regar-se, como diz o Angra, chegar no momento que o terreno dele, ele vai pagar o imposto igual ao valor do terreno. O objetivo é esse, é ele destocar esse terreno que, na realidade, são zonas que estão já urbanizadas. Quer dizer, o aquário foi criado, por exemplo, lá no Quintinho, há um espaço aberto todo que, com todos os benefícios da urbanização, águas, globo, telefone, luz, e que isso, sem dúvida nenhuma, obrigaria o proprietário a vender esses terrenos. O objetivo era esse, a concluir, a caindo no mercado, caindo bem o preço do terreno. Infelizmente, hoje, um dos grandes proprietários de terreno, de terreno, dessas coisas, dificultam, dificultam, o avanço disso, dificultam, ao lado de, os grandes proprietários entraram no judiciário, então, toda uma luta inicial, mas, sem dúvida nenhuma, é o grande elemento da gente facilitar o acesso de uma pouca parcela da população do soberano. A minha pergunta seria sobre duas perguntas. Primeiro, a gente, em termos internacionais, se cogita, se pensa, como formular uma espécie de imposto ambiental em que as regiões poluidoras pudessem remunerar as vítimas da população às produtoras do ar. Nós, em Rio Grande do Rio, temos um problema com o ar, quase que mais da metade do ano, por causa das terrenças. E, essa discussão, que é uma discussão de política municipal, de urbanização, não tem forma de ser executada via município. Não vai, nós vamos confidença nisso. Então, só na questão da reforma tributária de nível federal, é que a gente poderia ter alguma perspectiva nesse sentido. E eu não tenho nenhuma notícia de que isso tenha algum tipo de reflexão. A pergunta é, vocês sabem de alguma coisa assim? Ou não? A segunda coisa é com relação às novas tecnologias e às novas portas de trabalho. a medida que você tem redução dos custos de operação, de atuação do empreendimento de trabalho digital, informática, teletonia, os custos operacionais estão caindo por causa da disseminação da tecnologia, etc. Mas estão caindo apenas em áreas que vão ficar privilegiadas do ponto de vista inclusive da possibilidade de retorno dos investimentos. E os pobres não vão ter nada digital de humano mecânico quando tiver emprego que sobrar daquele processo de morte que a digitalização vem fazendo. Então, como pensar em alguma forma que recompensa esse mecanismo de digitalização da vida para os que não têm acesso à tecnologia? Essa é uma questão. das forças que o povo são mais um dia de... que não é? Esse aqui é um motivo da...